Música Demissão em massa no ICI 64 funcionários assinaram aviso prévio por falta de pagamentos da Prefeitura de Curitiba Passagem de ônibus em Curitiba sobe até o final do mês, mas prefeito garante que não vai passar dos 3 reais Um homem considerado pela polícia um dos maiores assaltantes de banco do país e apontado como líder da quadrilha do Maçarico, foi preso pulando o carnaval em Ponta Grossa Ele era foragido da cadeia desde dezembro de 2012 Depois de um mês de investigação, o Gaeco prendeu um delegado aposentado, um sargento da polícia militar e um guarda municipal todos suspeitos de extorsão Diretoria do Paranaclube esteve na sede da Federação Paranense de Futebol para cobrar medidas mais enérgicas com relação à arbitragem e chegou por empréstimo ao clube e o lateral esquerdo Maçai Tribuna, só o que interessa